Fazer um espadachim como o Lucão rir é uma tarefa difícil, se fosse fácil qualquer um faria. Por isso hoje, se eu rir, o vídeo acaba. Tudo isso com o objetivo de tirar essa tristeza do seu rosto e você ficar com o sorriso igual do Lucão. Ah, o sorriso não é uma grande coisa. Já que nós combinamos as regras desse vídeo, eu vou ter que explicar o que aconteceu no off. Eu mandei uma mensagem no meu Discord falando o seguinte. Envie vídeos engraçados e os melhores vão levar um cargo especial de clipador. Exatamente. E vocês enviaram. E tudo que vem de vocês me assusta um pouco porque o humor de vocês é quebrado. É bem quebrado. Se eu botar uma capivara dançando uma dancinha aqui do lado, vocês vão rir. Não sei se vocês vão rir. Se eu botar uma... Melhor não colocar isso, editor. Você pensou mesmo que eu? Só que hoje são memes de Bloxfruits. Pelo menos eu pedi memes de Bloxfruits. Vamos ver o que vocês enviaram. Luquinhas com a foto de um Love Gear 5 boladamente bolado. A transformação mais épica de todas. Talvez a do Kaido chegue perto ou talvez nem tanto. Mandou o seguinte vídeo. Aí rapaziadinha. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer combo aqui no Bloxfruits. Primeiramente você usa o V da Ice. Primeiramente você usa o V da Ice. Ô, o bicho que foi pra lá. Você usa o V da Ice assim. Aí você usa o Barrage. Ainda bem que eu tava preparado pra isso, cara. É disso pra pior que nós vamos ver aqui hoje. Isso não é Bloxfruits, mas combinou muito bem com a situação que estudantes vivem. E eu sei que vocês são estudantes. Tá legal. Essas não são nem de perto as melhores frutas. O que um usuário de Blizzard tá fazendo com o usuário de Spirit? Eles ficaram travados porque viram uma Dragon. A Dragon ficou travado porque viu... Uma Buda. O Buda ficou travado porque viu... Um Dougie User. O Dougie ficou travado porque viu... Porque viu... Uma Venom? Ficou travada porque viu... Eu. Vai fazer aquele hit com fogo ao redor de mim. Tá legal, editor. A gente já conversou sobre isso. O cara tá em cima do castelo. Tem alguém de boa embaixo. Ele quer o seu bounty. É melhor você sair correndo. Isso é um fato. Como cada usuário de fruta foge no Bloxfruits. Foi um dos staffs do servidor Deku que mandou esse vídeo. Vamos dar uma olhada. Dougie User. Foi muito bom, jovem senhor Deku. O Arthur Ômega. Espero que o Lucão ria. Tá legal. Num lugar muito distante do Sia 1. Brota um noob e um iniciante. O noob tá meio pistola, mas já vai pedir uma missão pro cara dos bandidos. É. Levou ali pra pedir a missãozinha. Tomou a missão na cara. E o cara falou cinco... Cinco bandidos, cara. Cinco band... O noob pegou primeiro. Agora vai pegar os... Eita, caramba, mano. Tá matando na pedra. É exatamente assim que a gente upa no início do jogo. A gente nem sabe como a gente derrotou aquelas desgraças daqueles bandidos. Mas a gente upa desse jeito mesmo. Tropeçando. E dando de cara neles. Qual é a sua fruta? Minha fruta é essa aqui. Bonita, não é? A minha fruta é o Fortnite. Preço de água depois disso. Pouco de água pra... Sabe, né? Opa, chefe! E aí, tem que frutas pra hoje? Ah, então você quer uma frutinha no precinho, né, meu nobre? Exatamente, você tem quais? Eu tenho essa daqui, peraí, eu vou ver no estoque. Tem essa daqui. Cucu? Eu quero comer alguns... Vai pagar como? No cartão ou no pix? Vai pagar como? No cartão ou no pix? Pix? É, vou no dinheiro vivo. É, essa fruta é muito boa, né? Mas eu acho que eu vou pagar no dinheiro. O cara é gangsta e vai pagar no dinheiro. Tá legal. Frutas que você acha no chão? Bombe. Você vai pro Cia 3 e... Você chega no level máximo. Você consegue aí, ouro. Você vira Balting Hunter. Você conhece a Feir 999. Uma pro player. A DM... A amiga da DM conhece o ADM. Você chama ele de Feio. Ele te dá barra. Essa resume a história de um jogador de Blocks Fruits que joga há 4 anos pra conseguir fazer isso tudo. Cara, eu acabei de ser trollado por um Goku do Rebolado. Recompõe-se, Lucão. Recompõe-se. No dia que um Goku do Rebolado conseguir me fazer rir, eu mudarei meu nome. Nani. Daí meu olho pisca. E aí eu volto pra cá aí. Eu tava conversando com os editores, cara. Na verdade, com o editor, com o Edinei e vocês escutando tudo. Droga! Tá aqui, ó. Faltou um dia de aula, minha mãe. E a casa dos seus sonhos. Até porque, se você sonhar mais alto do que isso, você não vai alcançar. Você não é capaz. Cara, pior que é bem assim, cara. Eu nunca faltava em aula. Se eu faltasse um dia, eu era o pior filho do mundo pra minha mãe. Eu sei que acontece com vocês também. Daí que eu posso pra cá? 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 Por que não? Por que não pode? Gente, por que... Quem que mandou isso, cara? Que coisa aleatória. Usuários de fruta Rumble. No PVP. Cara, eu vou falar pra vocês que essa fruta... Caraca, mandou do satisfatório de mini-ouro. Isso não me faz rir, mas me dá um pouco de medo. Blocks Fruits Update 20 é como? Entra na sala do Update 19. Daí dá aquele lagadão do Irineu que ninguém tá ligado, muito menos eu. Daí o Update 20 muda a fotinho do jogo. Todo mundo já tá prestes a jogar. O jogo vai cair com certeza, como todo mundo sabe que caiu. O dono do Roblox pira. E já era F no jogo. E o Ripindra ali tomando um cafezão safe foi de F. Por lançar uma atualização tão braba como foi a atualização 20. A piscina é funda, mano. É rasinho, cara. Entra aí. É que eu não sou shark igual você. Eu sou humano, tá ligado? Então não posso ficar muito tempo na água, senão eu morro. Relaxa, cara. Mole os pés. Me perdoem, família. Não tem nada pra comer. Podem me comer. Então é isso que acontece quando a gente joga as frutas lixas no mar? Eu nunca mais vou desprezar vocês, Hoggets. Me desculpa. Vocês poderiam estar morando dentro de mim. Me dando seu nem tanto incrível poder. Eu preferi ganhar uma dog permanente de graça no link da build do Adiano. Um dog user. Mata ele. Fome ele. Ah não, uma quietinha. Cara, isso foi a coisa mais aleatória que eu já vi na minha vida. Eu gostei. Chega o cara de Buda, vai falar com Guizinho. Guizinho tá ali girando sua primeira fruta. Guizinho é um iniciante. Ele conseguiu uma barreira. Quer? Quero. Comprar. Compra isso então. Eu quase ri disso, cara. Eu quase ri de uma bobiça como essa. Eu troco e não peguei. Eu tenho dignidade pra não ir nessas coisas, mano. É muito treino. A vida do Bounty Hunter é tipo... Ele só sabe... Por que tu fez isso, mano? Por que tu fez isso, mano? Alguém PVP? Caraca. Pessoal, Bounty Hunters literalmente só sabem falar de PVP. Alguns deles são tóxicos, outros nem tanto. Tudo é PVP pra um Bounty Hunter. Tudo é PVP pra ele. Quando eu ensino meu amigo a jogar Block Fruit. Se tu quer aprender a ser um carioca de verdade, tem que aprender a pular muro, meu nobre. Vou te ensinar, ó. Pô, mas tu é gordão, mano. Tá vendo? É muito fácil. É só dar um double jump. Como é que eu dou um double jump, mano? É o poder da lectorpirose, mano. Tá no teu sangue. É só pular dentro do vento, meu nobre. Só os ratos conseguem fazer isso aí. Os ratos de play. Tinha que ser desse aplicativo. O negócio é mais cringe do que... É o nível máximo da cringe. Nível máximo. Miguel falou. Isso é o Douglas spamando. Ai, tô aqui. Vamos caçar mais um pouquinho de Bounty, né? 5.4. Qual que é a bíblia desse cara? Shark Tanker! Toma! Isso foi épico, cara. Podia ser indicado pro Oscar. Mas que o Shark Tanker ficou melhor do que a realidade. Eu amo quando vocês se inspiram nos seus vídeos. Ele vai ganhar até um cargo especial de clipador. Porque, literalmente, foi muito engraçado. Garota indo comprar uma fruta. No vendedor de fruta. Até aí, nada de fruta. Ela, então, ataca o vendedor das frutas. Vai pra um PVPzinho. Caraca, que combão bizarro foi esse. É, nunca mexa com uma garota furiosa que não conseguiu a fruta que queria na loja. Pidões no Bloxfruits. Um pidão detectado. Usuário de True Triple Katana. Olha pra cara do noob. Por que choras, criança? Eu não tenho fruta. Mas é muito fácil ter fruta. Você só precisa chegar no nível 50 e falar com o vendedor de fruta da segunda ilha do jogo. Mas eu não sei como que joga. Ué cara, como assim você não sabe como que joga? Eu não sei. Como? Eu simplesmente não sei cara. Isso não faz o menor sentido. Como assim? Se você realmente não sabe como que entrou nesse jogo. Clicando no botãozinho verde. Como você personalizou seu avatar? Acesando a loja do avatar do Roblox. Ou também renomeado como catálogo. Como você está controlando o seu avatar? Para quem usa o computador? Eu utilizando o mouse ou teclado. Para quem joga pelo Xbox? Eu utilizado o controle. Para quem joga pelos dispositivos móveis como celulares ou tablets? Eu utilizado o TAPAD. No meu caso, eu estou usando o celular. Quem foi que te convenceu a jogar esse jogo? Eu acompanho youtubers muito famosos do Roblox. Onde eles já platinaram esse jogo centenas de milhares de bilhares de trilhares de quadrilhares de veces. E eu inclusive acompanhei toda a jornada deles. Espera. Então você acompanhou toda a jornada deles? Sim. Eu sinceramente não sei como eu não me enrogo de assistir vídeos de Bloxfruits. Mesmo eu já sabendo de cor todos os puzles, todas as técnicas en PvP, todos os barcos e ítens existentes no jogo, o que cada fruta faz dentro do jogo, cada bilh roubada do jogo. Mesmo os devs demorarem milhares de anos pra colocar em algo novo dentro do jogo. Eu continuo gostando desse jogo. Meu oxigenio é Bloxfruits. Meu café da maña é Bloxfruits. Meu almoço é Bloxfruits. Minha sobremesa é Bloxfruits. Meu lanche da tarde é Bloxfruits. Meu handpar é Bloxfruits. Se o Bloxfruits morrer, eu simplesmente morro junto. Cara! Tá, eu consegui me aguentar esse vídeo inteiro. Ufa! Ice users depois de acertar o V. Isso é verdade, porque todo mundo sabe que não é nada fácil acertar esse V, não. Tá, e o que você fez? Eu roletei uma leoparde e uma spirit no mesmo dia. Nossa, parabéns, que sorte, hein? E nesse mesmo dia eu achei a fruta do mamute no notificador de fruta. Eu sou muito sortudo. Parabéns, cara, muito bom. E melhor ainda. Na, o quê? Eu tava com a mamute, a spirit e a leoparde na mão, quando do nada um cara com 30 milhões de balde veio me caçar. E você não pensou em armazenar as frutas antes de perder todas elas? E quem disse que eu perdi? Eu apostei as minhas três frutas numa dogue e um mioro permanentes. E o que aconteceu você não vai acreditar. Realmente, eu já nem tô acreditando. Eu ganhei usando o meu combo de fruta mola. Quiquei pra lá, quiquei pra cá, quiquei em cima dele. Ô, Royale. Ai, Royale, tu fez esse vídeo acabar, cara. Pessoal, foi por causa do Royale que esse vídeo acabou. Esse humor quebrado dele. Cês têm que ir lá e falar. Na verdade, não fala nada, não. Vamos arrumar briga com o Royale, que ele é amigo. Um abraço do Lucão. Fiquem com Deus. Tchau!